Estamos iniciando a oração das 18 horas. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. Olá, graças e paz. Boa noite a todos. Jesus, neste exato momento peço que você se desconecte de tudo, pois tem uma palavra vinda do reino de Deus para a sua vida. Sim, este é um momento importante da noite. Estamos celebrando a oração das 18 horas, sendo este primeiro módulo da palavra profética para a sua vida. Hoje, 19 de maio, o projeto A Marca da Promessa traz para a leitura e reflexão o livro de Mateus, capítulo 28, versículos 29 e 20. E a palavra diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, eis que estou convosco sempre, até o fim dos tempos. Sim, já alguma vez se sentiu sozinho? Em inúmeras situações da vida podemos ter essa sensação. Se estamos fora de casa, em viagem, no hospital, preso, sem abrigo, quando perdemos alguém que muito amamos. São muitas as possibilidades de nos sentirmos solitários. Ou talvez esteja num daqueles momentos que, mesmo estando cercados de pessoas à sua volta, ainda assim se sinta só. Seja qual for o seu caso, confie que Cristo está presente sempre. Os versículos de hoje trazem uma ordem e uma promessa verdadeira de Jesus. Ele prometeu e cumprirá, pois é fiel. Os discípulos ouviram o mandamento de fazer outros seguidores, pois a promessa mais maravilhosa, Cristo presente sempre. Se entender isso pela fé, jamais se sentirá sozinho novamente, mesmo que esteja aparentemente só. Confie que Deus está com você. Amém? E hoje, nesta noite, meu irmão, minha irmã, neste primeiro módulo da oração das 18 horas, trago seis dicas, seis conselhos, seis verdades. Jesus está contigo agora mesmo. Primeiro, creia na palavra de Deus. Apesar das circunstâncias dizerem ao contrário, Ele é contigo. Segundo, ore e peça a Deus que preencha o seu coração de confiança, que Ele estará sempre presente. Terceiro, obedeça. Se fizer o que Jesus mandou nestes versículos, estará em constante contato com pessoas para as discipular e ensinar. Assim também não se sentirá solitário. Quarto, leia e estude a Bíblia. Busque focar na vontade de Deus e não na aparência ou sentimentos tristes. Quinto, ficar só não é bom. Procure uma igreja, converse com irmãos na fé, faça novos amigos e siga também o projeto A Marca da Promessa em todas as redes sociais. Sexto e último, busque reconciliação. Talvez você tenha deixado alguém para trás na sua vida. Perdoe, peça perdão e volte à comunhão. Amém? Agora, este é um momento importante. É o momento da oração. Feche os olhos, curva a sua cabeça e repete comigo a oração. Senhor Deus, há momentos em que me sinto tão sozinho. Ajuda-me a confiar, tendo convicção que o Senhor não me abandona nunca. Ainda que venha um tempo difícil, Pai, e o Senhor estiver comigo, não terei medo. Ensina-me a obedecer a Tua Palavra e cumprir o Teu propósito, Senhor, fazendo com que outras pessoas conheçam e sigam ao Senhor. Muito obrigado pela Tua presença constante em minha vida, meu Pai. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém e graças a Deus. Ricas palavras semeadas nesta noite. Compartilhe agora, meu irmão. Não retenha deste ensinamento, pois Deus se alegra com a sua atitude. Vá, compartilhe agora no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Telegram, no Tumblr. Deus está interessado na sua dor. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus.